Não existe pecado do lado, debaixo do ego a dor Vamos fazer um pecado rasgado, suado a todo vapor Me deixa ser teu escracho, capacho, teu cacho, riacho de avô Quando é lição de esculacho, olha aí, sai de baixo, eu sou professor Deixa a tristeza pra lá, vem comer, me jantar, sarapá, trocar o mal, tô com pica-ca-ca Vê se me usa, me abusa, lambuza, que a tua capuça não pode esperar Deixa a tristeza pra lá, vem comer, me jantar, sarapá, trocar o mal, tô com pica-ca-ca Vê se me esgota, me bota na mesa, que a tua holandesa não pode esperar Jesus, 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 e eu sou todo Música Não existe pecado do lado de baixo do ecoador Vamos fazer um pecado, rasgado, suado, a todo vapor Me deixa ser teu escracho, capacho, teu cacho de acho, viacho de amor Quando é lição de solacho, olha aí, sai de baixo, que eu sou professor Deixa a tristeza pra lá, vem comer, me jantar Vê se me usa, me abusa, lambuza, que a tua capuça não pode esperar Deixa a tristeza pra lá, vem comer, me jantar Sarapata, garoto, cupi, tacacá Vê se me esbota, me bota na mesa Que a tua holandesa não pode esperar Vê se me... Vê se me... Ah 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 Bem Ah 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 Ah